Luana Magalhães Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Por que uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Luana Magalhães Luana Magalhães Nem mesmo Nem mesmo com mil orações Consegui Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio porém me sinto No mesmo lugar No mesmo lugar Um pobre qualquer Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você Amém